Sou caboclo brasileiro Onde é bem representada na cor da nossa bandeira Sou caboclo legionário, um bandeirante paulista Combatente voluntário, brasileiro realista Cada cruz no calendário, um herói nacionalista E cumprimos seu carvalho, no emprima das treze lista Marchando com todo orgulho, no desfile da parada O dia nove de junho, data sempre relembrada Abraçando com a bandeira, das treze lista pautada São treze lança-guerreira, guardando a paz consagrada Bandeira preta e listada, gravada em nossa memória No berço dos bandeirantes, no livro da nossa história Cada lista é uma trincheira, cada trincheira é uma glória E trai no topo vermelho, monumento da vitória